E agora mais uma dica pra você de casa, de gastronomia aqui do programa Conheça Santa Catarina. Manda bem, manda a Subway. Eu tô aqui com o Rui de Oliveira e o Luciano Teixeira, aqui no Subway da Cidade de Navegantes e em um deles, né? Sim, em um deles. Temos duas lojas. Duas lojas pra melhor atender a você de casa. Hoje vocês estão com essa franquia há quanto tempo aqui na cidade? Estamos há três anos em Navegantes já. Como é que tá sendo a aceitação do público? Na realidade, Subway, ele tem... Eu diria que ele é direcionado pra uma faixa etária de jovens, né? Mas acaba que o pai e a mãe vem todo mundo junto, todo mundo adora no final das contas, né? Ah, sim, com certeza. Na verdade, todas as faixas etárias, família, criança, estudante, todo mundo é bem-vindo. A marca é conhecida no mundo inteiro. No Brasil, hoje, a gente tá com duas mil lojas já. Aqui em Santa Catarina também já tem uma boa aceitação. E Navegantes é um mercado aí que a gente enxergou que tá em alto crescimento, muito bom. E levando pra frente, abrimos mais uma loja e acho que tem mais potencial pra frente aí. Olha aí, com certeza, né? Muito mais, né? O povo tem, vamos dizer assim, tido mais uma opção de gastronomia e essa saudável, não é mesmo? Com certeza. É visando a saudabilidade dos nossos clientes aí. E diga uma coisa, quais são os dois endereços pra melhor atender a você de casa? Tá, nós temos a loja Matriz, na Nibal Gaia, número 525, no centro, Navegantes. E a loja anexo ao supermercado Coque, na Praça de Alimentação, na Avenida Nenê, o Liberato Nunes, 191. E lembrando que agora tem o delivery, né? Qual é o telefone do delivery? Sim, nós temos o delivery, ele funciona de segunda a segunda, das 19h, às 23h, no 47-3342-4530. Vamos explicar um pouquinho, pessoal de casa, como é que funciona a questão do sanduíche do dia, que tem um outro nome, né? Sim, nós temos o baratíssimo, né, que é o nosso carro-chefe e o nosso sanduíche, nós temos um cardápio que muda todo dia, né, que é o barato do dia. Segunda a domingo são lanches diferenciados. E outra coisa, gente, bacana é que agora tem um lançamento aí, que é o frango premium bacon. Isso mesmo, é um lançamento, ele foi lançado no novo sabor no dia 18, é o frango premium bacon, né? É muito gostoso, é um frango com cream cheese e bacon. Vamos mandar um recadinho, Rui, pessoal de casa? Manda bem, manda samba aí. Isso aí, galera, manda bem, manda samba aí, navegantes. Tá esperando o quê? Música 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 Música